E não sou só uma arma viva. Eu consigo fazer isso, e isso, e isso também. Ah, era pra rir disso aí. Não tinha reparado que a língua fica toda molengona atrás dos dentes. A gente não precisa lutar. É só você me dar o seu sangue. Tá vendo os selos no meu cinto? É, eu conquistei todos. Na última vez que eu lambi um grompa, eu espirrei por dias. Posso fazer carinho? Au, au, au. Uma refeição tamanho família. Pra mim? Oi, é agora que a gente bota pra quebrar. Melhor ajeitar essa postura, Arauto. Vai por mim. Presa! Frágil! E... Ai, desculpa. É costume. É... Oi. Tá bom. E posso ir por aqui? Por ali? Por lá? Ai, são tantas escolhas. Como vocês conseguem fazer as coisas? Lembra disso. Você tem escolha. Não precisa se descontrolar logo de cara. Você tem escolha. De quem vamos derramar o sangue hoje? Ou seria... Beber? Não. Compartilhar? Ai, o que mais se faz com o sangue? Deixa eu ver. Hoje eu vou... Subir numa árvore, aprender a ir no noxiano, matar meus inimigos e... Ai, fazer um bebê rir. Eu não sou chata pra comer. Eu aceito respingo de sangue, membros sangrentos, sangue frio, quente. Eu provo de tudo. Ai, finalmente. Eu precisava de uma folga da cidade. Não importa o destino, mas sim a viagem. Noxus não liga se você é diferente. Só liga pra sua força. Eu sou forte. Forte, forte, forte. Quais eram mesmo os princípios da força? Olhar nos olhos dos inimigos, atacar antes que eles te ataquem e ser a última criatura de pé? Parece que a minha fome tá sempre falando comigo. Eu não entendo o que ela diz, mas eu sei que ela nunca tá feliz. Se animais suados são salgados, será que também existem os doces? As pessoas pensam demais sobre lutar, mas é só colocar o soldado mais forte contra o maior inimigo. Quase deu certo pra mim. Mistério do dia. Apertos de mão. Pra quê? É um teste de força? Ou estão marcando seus cheiros? Todo mundo quer matar e comer, mas morre de vergonha de agir. Já ouvi alguém dizer que teria amigos pro jantar. E depois eu é que sou a esfomeada. Quando eu me liberto, eu sinto, ouço e vejo tudo. Eu posso só ser. Livros são mágicos. Eu só preciso olhar um monte de linhas tortas pra ficar ainda mais poderosa. E sem matar ninguém. É mágico. Mas é claro. A boca enche de água porque tá chorando de fome. Eu só quero ver. Transcrição e Legendas Pedro Negri